Aqui nesta residência morava a professora aposentada Fátima Aires da Silva. Ela morreu em Rio Branco na última terça-feira, vítima de meningite. Nossa equipe de reportagem conversou com o professor Valdemar, filho da vítima. Veja como tudo aconteceu. Minha mãe, na noite de dia 5 para dia 6, minha mãe estava sentindo uma dor de cabeça. Quando foi no dia 6, a dor de cabeça atacou muito, subiu da nuca para a cabeça. E aí nós vamos para o hospital, dia 6 do 7. Aí chegando ao hospital, ela estava com muita dor, os médicos aplicavam diazepam, vários remédios e não passavam a dor. E aí aquela dor foi aumentando. Tinha uma doutora lá, a doutora disse, eu não vou dizer que é meningite, porque não foi feito o teste, mas 90% é meningite, se o Valdemar falou para mim. E aí nós temos que encaminhar ela para Rio Branco. Assim que a doutora sai, outro doutor, ele assume o implantão e ele diz, não, isso não é caso de meningite, é totalmente diferente. Deve ser confusão, deve ser AVC, essas coisas. E aí aplicou outros remédios e mudou, né? E aí ela ficou sentindo muitas dores, mas recebendo foi encaminhada para Rio Branco. Chegando no PS, ela ficou internada por três dias lá. E aí foram fazendo tratamento, dizem que era depressão e tudo. Depois de três dias, liberou para casa. Fomos para casa, fizemos tomografia, Raul X, e aí o que detectava na cabeça dela era um inchaço. Entendeu? E daí fomos levando, levando ela, passamos remédios, fomos em psicólogo, fomos vários médicos, tudo que informava para a gente, rezador e tudo. E aí se dizia que era depressão, que era começo de AVC. E aí aconteceu, passou 25 dias. Nesses 25 dias, encaminharam, citaram uma doutora para nós, Claudiné, se não me lembro. Acho que é esse nome, Claudiné. E aí ela pegou e consultou ela e viu a situação dela, dia 31 do mês 7, né? E aí ela falou, não, tua mãe está com um caso muito sério, vou fazer essa consulta. Eu não ia viajar, mas vou fazer a consulta com ela. Aí consultou, particular desse particular, ela encaminhou ela para o PS. No PS, ela fez o recolhimento do líquido, da coluna dela. E neste líquido, ela contactou que era uma meningite, uma meningite fúngica, que é através de fungos, e a cabeça dela estava muito cheia de fungos. E aí ela foi, tirou esse líquido e encaminhou ela para a fundação. E na fundação ficamos esse tempo todinho. Melhorava, piorava, entendeu? O médico dela acompanhava direto, era o Thion Viana, entendeu? Médico muito bom, entendeu? E aí ela melhorando. Nos domingos ela passava mal, tinha crise. Não sei por que, só os domingos. Porque tiravam um pouco do remédio para poder ver se ela reagir, né? Mas aí ela não reagia e colocava o remédio. Tirando o líquido, tirando o líquido. E aí ela ficou, por esse tempo todinho. Na semana que ela faleceu, ela ia pegar a alta, entendeu? Poder ir para casa. Mas aí pegou, ela teve uma parada de uma vez. Antes disso, teve uma parada cardíaca. Nessa parada cardíaca, os médicos forçaram muito ela e ela retornou, né? E aí, quando fui na segunda, minha irmã estava boa. Quando fui na terça, minha irmã ligou que ela não reagiu. Teve tipo um talo assim nela e ela pegou e veio a falecer. Foi constatado a meningite? É, a meningite foi constatado que era meningite fúngico, né? Que era de fungos, que dá na cabeça, entendeu? E essa meningite, ela começa a subir na coluna, né? Da coluna, ela vai para a cabeça. Vocês têm o laudo? Temos, temos um laudo dela, todos os exames dela, dessa meningite. Dizem que não é meningite, essa meningite não é contagiosa, né? Dizem que essa meningite dá através de, quando a pessoa tem uma doença e está com a imunidade muito baixa, aí gera, né? Eu não sei, né? E o doutor disse que estava curando, mas não sei por que aconteceu isso e a minha mãe faleceu. Portanto, André Santos, você viu aí, né, a entrevista do filho, professor Valdemar, que é filho da professora aposentada que morreu em Rio Branco, vítima de meningite. Do município de Epitassolândia ao Meandrade, para o Balanço Geral.